No sentido de que vai favorecer a OVC, principalmente quando está envolvida a questão ambiental. Se vai favorecer uma empresa tal, fez a B ou fez a C, aí tem que se investigar, chamar a polícia, chamar o vereador, fazer comissão, mas o processo de tratamento tem que ser correto. Então, eu queria paradisar o vereador Ivo, voto a favor do projeto, sem nenhuma preocupação, mesmo porque eu conheço o vereador Ivo e a conduta ilibada dele, a conduta histórica. E parabéns, vereador Ivo, pelo encaminhamento ambiental. Em discussão, vereador James Costa. Senhor presidente, eu parabenizo também o vereador Ivo, voto a favor desse requerimento. E o corpo biodegradável, a gente se encontra em qualquer supermercado da cidade de Leos e em qualquer distribuidor de produtos desse tipo. Qualquer local se encontra. Então, eu acredito que a própria empresa onde essa casa já tem feito a licitação para fornecimento de material e já possui esse produto para fornecer. É simplesmente pedir à empresa que já fornece para substituir o produto por biodegradável. Corpo de plástico. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade dos parlamentares presentes. Requerimento 254, 2015. Autor, vereador Ivo Evangelista. O vereador sinatário das suas contribuições, garantido pelo inciso 10 do artigo 98 do Regimento Interno da Sagrega e a Casa de Leis, vem requerer à mesa a ponta do mesmo plenário que seja enviada à correspondência do Santíssimo Senhor Prefeito Municipal de Leos, solicitando que o mesmo envie esforço para o asfaltamento na Rua José de Anchieta. Requerimento de autoria do vereador Ivo Evangelista, de número 254, em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 255, barra 2015, requer à mesa a estaquilha que é a Casa de Leis, com a devida anuência do plenário, para que seja solicitado o Poder Executivo, total requalificação da praça localizada na Avenida Vereador Marcos Paiva, na Avenida Osvaldo e Avenida Osvaldo Cruz. Autor, vereador Lucas Paiva. Subscrevo. Requerimento, ausência do vereador Lucas Paiva, subscrito pelo vereador Fábio Magal. Em votação, os vereadores que aprovam, em discussão, o vereador Cosme Araújo, que pede a total requalificação da praça Marcos Paiva e a Avenida Osvaldo Cruz. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 256, barra 2015, gabinete do vereador Professor Gurita. Senhor Presidente, o vereador senatário, no uso da sua atribuição, que lhe confere o regimento interno, solicito a vossa senhora que seja submetido o presente requerimento para apreciação do plenário. Se aprovado, devia um ofício para o excelentíssimo senhor prefeito Javes Ribeiro, solicitando que o mesmo viabilize, através do setor responsável, a colocação de quebra-molas no povoado de Vila do Paraíso, do Atlântico, localizado no quilômetro 15, na BA001, Rodovilhéus e Itacaré. Requerimento de autoria do vereador Alzi Mário Belmonte Vieira, de número 256, em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Agradeço a presença de todos, declaro encerrada a sessão pela ordem vereador... Senhor Presidente, tem um requerimento do vereador, também tem um requerimento que eu tinha pedido para colocar quando estava aí na mesa. Ok, vereador. É uma moção, presidente, de aplauso ao senhor Conceição, ao senhor Epifânio Conceição. Ele, nos idos dos anos 50, 60, ele veio de governador Valadares e construiu igreja, construiu escola, numa comunidade menos favorecida e hoje eu presenciei a quantidade de crianças favorecido por esse senhor que veio lá de governador Valadares, construiu uma sociedade de iguais na questão da educação, na construção da cidadania, sem recurso, apenas com seu suor. Então, eu queria apresentar uma moção de aplauso, requerimento, depois eu encaminho por inscrito aí para a secretaria, mas... Ok, vereador. Ok, vereador. Senhor presidente, é um requerimento que não deu tempo da minha assessora trazer, é sobre solicitando ao Executivo Municipal a liberação da área próxima ao Chinaê, entre o Chinaê e o estaleiro de barcos para a associação de remo de Ilhéus, liberar a parte daquela área para ele instalar ali a sua sede de remo. Requerimento... Para ver a viabilidade, a viabilidade, o requerimento é esse, ver a viabilidade da liberação dessa área. Requerimento do vereador Ivo Evangelista em discussão. Vereador Cosme Araújo. Eu entendo que o vereador tem razão, até porque aqui em Ilhéus não tem nada. Já era para ter aqui e ser mantido aqui um clube de remo, mas você vê que o Baitaba da campeão mundial, o Baitaba da campeão mundial em Ilhéus, nós só tínhamos aquele clube ali que é de Cizinho, que era de Cizinho, que Cizinho Barros, que tomava, Cizinho Barros se não falha a memória, tomava conta que o saudoso Zé Pretinho, que construiu, ajudou a construir aquilo ali, Zé Pretinho de saudosa memória, que ajudou a construir e que hoje ali está nas mãos de um colega nosso, vereador, que se eu fosse ele, aí eu já peço o vereador Ivo para que faça gestão ante ao vereador Dero, para que ele, que ele ceda aquele espaço, porque é um espaço público e sempre foi um espaço público e o vereador Luiz Carlos é quem tem mais autorização para falar sobre aquela área e se não for possível, porque me parece que aquela área foi arrematada, foi adjudicada pelo vereador Dero, não tem problema, faz um processo de desapropriação, porque ali é o local ideal, tá, para, o local ideal para, olha, Cizinho Barros vai soltar fogos, porque Cizinho Barros está doente, porque não existe aquela praça de esporte ali, vereador Dero, parabéns, vota a favor e vou mandar colocar nos sites de que ali, no satélite, será o clube de Remo de Lemos, com apoio de Luiz Carlos. Esse requerimento, inclusive, é discussão com o vereador Luiz Carlos, com o vereador James, a gente estava discutindo sobre isso, senhor presidente, sobre o satélite, o satélite foi uma ação trabalhista que o pessoal ganhou, então a gente não pode, ali a associação na época, né, a gente não pode lidar com isso aí, mas a área que a gente pede não tem nada a ver com o satélite, senhor presidente. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade, agradeço a presença de todos e declaro requer moção de aplausos, elaborado oralmente pelo vereador vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Me perdoe, senhor José Valdo, agradeço a presença de todos, encerrado a sessão.